Música No ar, programa Lelinha Gentil pra você, com muita coisa boa. No nosso primeiro bloco, o nosso convidado, o dermatologista Dr. João Simão traz muitas dicas. E mais, no HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, estaremos com o Dr. Nilton Tokunaga falando sobre a saúde dos olhos. No nosso bloco, Moda e Beleza, na Louvre, uma grande promoção de roupas de festa. E na Fisioforma, a Dra. Luciana Sensini fala sobre a tecnologia de tratamentos. No nosso quadro, decore a cobertura completa da Casa Cor Ribeirão Preto 2019. A nossa designer de interiores, Maybi Tasquete, traz dicas na Castelo Móveis e Decorações. E mais, você confere o evento que aconteceu da Casa Cor, da Coral, junto com a Uber Tintas. No Fala, Diniz, tem dicas pra você. E encerramos com uma entrevista super bacana com Marcelo Gasparini, falando sobre um grande evento que acontecerá em Ribeirão Preto. Quer saber? É no último bloco. Agora, nós iniciamos no nosso quadro Saúde. Milhares de cirurgias oftalmológicas são feitas no mundo. E muitas delas possibilitam que você deixe de usar o óculos de grau. Que delícia, né? Pra muitos! Hoje, o nosso convidado, Dr. Nilton Tokunaga, aqui no nosso quadro Saúde, vai falar, conversar um pouquinho com a gente sobre este assunto. Dr. Nilton, prazer em estar aqui com você novamente. Prazer em mim, prazer em mim. E pra trazer esse assunto, que é uma curiosidade de muitos, é possível deixar os óculos de grau após uma cirurgia? Bom, aí depende, Lelinha, do tipo de cirurgia que é realizada. Os principais motivos para uma pessoa usar óculos, hoje, como eu falei em outra entrevista, é miopia, astigmatismo e hipermetropia. Isso são chamados vícios de refração. Então, pra cada tipo de alteração, desde que haja uma condição do olho pro paciente operar, é possível, sim, ele se eliminar o uso de óculos. Olha que legal, quer dizer que, assim, o que seria a condição do olho? Por exemplo, você mencionou, o olho precisa, os olhos precisam ter uma certa condição específica pra cirurgia? Exato. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da miopia. A miopia, o paciente, então, tem o grau dele determinado, negativo, porque o olho miopia é grande. Então, a cirurgia da miopia é feita com uma técnica chamada X-MELASER e você faz um achatamento dessa córnea, para que ele possa diminuir o grau. Mas existe um limite pra fazer isso. Graus muito elevados não são possíveis ser corrigidos. Outra situação é que o paciente apresente alterações da condição da córnea, por exemplo, o olho seco, alterações de fundo de olho, pressão alta no olho. Então, essas condições fazem com que você possa contraindicar uma cirurgia. Olha só, quer dizer, não é qualquer pessoa, então, que está ali. É importante uma avaliação minuciosa, até porque existem riscos se um paciente vai pra uma cirurgia sem uma indicação adequada. Sim, como eu estava falando sobre, por exemplo, um olho seco. O olho seco, que é submetido a uma cirurgia refrativa, essa condição pode piorar. Ele pode ter reações inflamatórias, lesões na córnea, até mesmo úlcera de córnea. Inviabilizando o resultado da cirurgia. Ou seja, ele pode ficar pior do que antes. E quanto, por exemplo, a outros casos? Os casos que já são indicados, este já, o sucesso é relevante, digamos assim? Ah, sim. Digamos que nos casos em que você tenha apenas uma condição de grau e esse grau esteja dentro de um padrão que possa ser corrigido, a chance dele ter um bom resultado é grande. Uma cirurgia de hipermetropia, por exemplo, onde o grau é positivo, também é utilizada essa técnica de laser, e desde que o grau esteja compatível, ele pode ter um bom resultado. Assim como o astigmatismo, que é uma alteração da curvatura do olho. E também, como os demais, tem que ter um limite do grau e da condição do olho também. Doutor Newton, essa cirurgia, ela é feita com laser, é isso? Sim, essas são chamadas cirurgias refrativas, que é feito com uma técnica utilizando um tipo de laser chamado X-Me Laser. Olha que bacana! E, na verdade, são cirurgias que contam com uma alta tecnologia. Sim, são cirurgias que dependem realmente de um equipamento bem sofisticado, e cada vez eles são aprimorados, fazendo com que o resultado seja o melhor possível. E existe uma mudança, digamos aí, de anos para cá, se a gente pode falar aí de 10, 20, 30 anos atrás, como é que é essa evolução da cirurgia? Você, o doutor Newton, quer experiente, jovem, mas experiente, pôde acompanhar essa evolução? Houve uma evolução significativa? Muito grande. Por exemplo, se estivermos falando algo de 20, 30 anos atrás, as cirurgias eram feitas, por exemplo, com bisturi, eram feitos cortes na córnea. E, com a tecnologia do laser, isso é cada vez mais aprimorado. Então, o que se fazia há 20 anos atrás, hoje, não se faz. E essa cirurgia, então, é uma cirurgia extremamente diferente daquela feita com bisturi? Sim, completamente diferente. É outra técnica onde você respeita melhor a estrutura do olho. A córnea, principalmente, onde é feita a cirurgia. Olha que legal. Agora, vamos lá. Para quem tem outros casos, como, por exemplo, que é comum, a gente chegou a ver aqui no nosso quadro de saúde, em outras vezes, falando sobre a catarata. Sim. No caso, por exemplo, da cirurgia da catarata, também é possível ficar livre dos óculos? Sim. A catarata, então, ela é uma opacidade do cristalino, que é uma lente natural que nós temos dentro do olho. Então, a catarata, normalmente, está relacionada ao envelhecimento. Portanto, a catarata, se não, é o caso mais comum que a gente encontra. Então, se você tem uma lente natural dentro do olho que o sul pacifica, a cirurgia de catarata é para remover essa lente natural que está opaca. E você pode aproveitar isso e colocar uma lente intraocular contendo o grau para fazer essa correção. Então, esses casos em que o paciente esteja míope, hipermétope, com astigmatismo, esses graus podem ser colocados dentro dessa lente. Olha que legal! Quer dizer, a pessoa, às vezes, ela vive uma situação, digamos, não confortável, teve aí uma catarata e no final, aquilo acaba que ela sai de uma cirurgia melhor que antes. Exato. Desde que, de novo, ele tem uma boa condição ocular, que ele não tenha outras doenças oculares associadas, como diabetes ocular, glaucoma, degeneração de fundo de olho, então, assim, desde que o fundo do olho dele seja bom e tenha um potencial de enxergar, essas lentes podem fazer com que ele tenha uma visão muito boa. Hoje, ou então, essas lentes, elas podem tanto corrigir para longe, para perto, para longe e perto. Existem lentes hoje chamadas lentes trifocais que fazem com que ele possa enxergar em todas as distâncias. Gente, existe isso? Existe. Quer dizer, a tecnologia, a oftalmologia, ela, assim, não para, né? A gente vê que toda hora tem novidade. Não para. Você imagina como fosse o seu smartphone. A cada ano existe alguma coisa de novidade e que melhora o funcionamento do celular, né? E o resultado, o pós-operatório desses pacientes? É um pós-operatório bom, rápido? Como é que é isso? O pós-operatório de uma cirurgia, tanto a refrativa como a cirurgia de catarata, dependem muito também dos cuidados pós-operatórios do paciente. Como qualquer cirurgia, existem riscos. Os riscos são pequenos, mas existe a necessidade de uso de colírios, anti-inflamatórios, antibióticos, lubrificantes e o paciente tem que seguir a orientação do que o médico está prescrevendo. Isso aí fica um alerta gigantesco porque eu acho, imagino, né? Que seja comum pelo que a gente vê que as pessoas vão para a cirurgia, saem, pronto, sareita, ótima, encabou. Eles costumam se confundir uma cirurgia de baixo risco e segura com uma cirurgia simples. Então, essas cirurgias envolvem muita tecnologia, são muito complexas, mas são cirurgias seguras. É, mas isso também é mais uma razão para que a pessoa se cuide. Com certeza. Todo cuidado é muito necessário para que tenha um bom resultado. e a estrutura física do ambiente também que ela vai fazer uma cirurgia é importante. Sem dúvida, porque são cirurgias que existe um risco pequeno, mas existe um risco de contaminação, de infecção. Então, o ambiente onde é feita a cirurgia tem que ser um ambiente adequado, estéreo, para que você tenha o mínimo de riscos para o paciente. Essa questão também fica aí um outro alerta importante, como você mesmo mencionou, toda cirurgia é uma cirurgia, então sempre que for possível o paciente estar no lugar o mais adequado possível, o mais, eu acho que é confiante, tem que ter confiança. Com certeza. Os locais onde são feitas cirurgias, eles têm que ser bem preparados para esse tipo de cirurgia. Bom, então é possível sim ficar livre dos óculos, eu falo livre porque tem muitas pessoas que não gostam do óculos, outras não, outras não se importam, mas para aquelas que o óculos às vezes é um incômodo, tá aí, hoje existe muitas e muitas tecnologias para se livrar. Sim, eu costumo dizer para o paciente não necessariamente a palavra ficar livre dos óculos, mas ter mais independência deles. É, é isso aí, adorei, acho que a palavra é essa, eu acho que a palavra é independência, é, porque o óculos bem ou mal te cria aí uma dependência, bom, uma dependência enorme, né, o que você está vendo. Sim, exato. Que bacana, doutor Newton, obrigada pela presença mais uma vez, prazer estar aqui. Prazer é meu. e fica aí, dicas e mais dicas pra você no nosso quadro saúde, os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que abra as portas pra nos receber e levar esse conteúdo tão importante pro seu bem maior, sua saúde. Você sabia que existem bactérias do bem? Elas são chamadas de probióticos, e hoje vários alimentos são enriquecidos com essas bactérias, e mesmo alimentos que você faz na sua casa, como iogurtes, coalhadas, fermentados. Essas bactérias ajudam na saúde da sua pele e também no bom funcionamento intestinal. Imagem e diagnósticos em Ribeirão Preto, clínica especializada em diagnóstico por imagem, com profissionais experientes, qualidade técnica e um excelente atendimento, raio-x, ultrassom, densitometria óssea com estudo de composição corporal, mamografia, mamotomia, biópsias guiadas. A diferença está na experiência. Imagem e diagnósticos. Agende seus exames preventivos pelo telefone. 16 3101-8181, Avenida Itatiaia, 748, Alto da Boa Vista. Família Aguiar traz a mais alta gastronomia japonesa. Com diferentes estilos, você irá vivenciar uma experiência inesquecível. Kiodai, a escolha perfeita para saborear a gastronomia oriental com os amigos ou com a família em um ambiente descontraído. Rua Cavaleiro Torquato Risi, 1295. Permita-se vivenciar a mais alta qualidade da culinária japonesa com as nossas sugestões tradicionais ou contemporâneas e tenha essa experiência única. Grupo Família Aguiar Ainda sem opção de diversão no fim de semana? Se localiza! Aproveite nossas condições especiais para reservar seu carro e botar o pé na estrada com a sua turma. Localiza Hertz. Alugue essa ideia! Falando de moda aqui na Louvre em Ribeirão Preto e hoje trazendo dicas de como e onde usar um vestido longo. No segundo piso da Louvre no piso de festas e não tem lugar melhor para falar disso e ainda com mais uma novidade qualquer vestido por 10 parcelas de R$ 99,90. É isso mesmo! São dicas de como e onde usar e mais esta grande promoção. Eu estou aqui com a Mamis. Bom, hoje nós temos uma matéria que vai trazer duas coisas dois assuntos muito bons. As dicas e uma grande promoção. Exatamente! Primeiro a gente vai falar da promoção. Promoção e prazo. Qualquer vestido que você escolher no segundo piso da Louvre por 10 vezes de R$ 99,90. Fantástico, né? Bom demais! Agora vem aí as dicas de como, onde e quando usar um vestido longo. Então, Lelinha, toda mulher gosta de ficar arrumada e ficar linda. Cada uma de nós vai escolher aquele vestido que valoriza o nosso corpo. Não é verdade? Então a gente tem que ter criatividade e por que não? é uma ousadia. Se você vai numa balada, se você vai dependendo do lugar, você ousa mais um decote V profundo que valoriza. Ou, dependendo da ocasião, uma manga, você usa um bordado, você usa liso. O vestido longo, ele sempre perde um salto. O que não significa que você tenha que ficar desconfortável. Você pode usar, sim, um salto grosso até um anabela. Dependendo do vestido, ele compõe muito bem a roupa. A roupa você vai escolher conforme a ocasião e o lugar aonde você vai. Ela pode ser mais formal ou mais informal. Sempre, eu repito, depende do lugar que você vai, da ocasião que você vai. Não é verdade? Aqui você encontra todos os modelos Lelinha, bordados, lisos, decotados, com manga. Nós temos uma infinidade de vestidos. E o preço agora, fantástico. Quando usar o vestido longo, hoje, você já não se prende ao horário. Depende da ocasião, do lugar onde você vai, a ocasião que você vai. Porque o vestido longo há vários modelos, várias texturas. E aí, sim, você vai escolher aquele adequado à ocasião, que vai tornar ele mais formal ou mais informal. Isso é uma coisa importante da gente lembrar, porque muitas pessoas pensam, nossa, é de dia, posso ir de longo. não posso, aí é à noite. Quer dizer, o horário não tem nada a ver. O que importa é realmente se é um evento mais formal ou menos informal, até porque existem festas de dia que são super chiques e que você precisa estar, sim, com vestido longo e formal. E existem vestidos, por exemplo, longos e que são super descolados e que de formal não tem nada. exatamente. Vestidos longos que fazem uma balada e vestidos longos que fazem um casamento, uma peça formal. Eu sempre digo, Lelinha, que quando você escolhe o vestido para a ocasião, vai junto com essa escolha sempre um pouco daquilo que você, aquela ocasião significa para você, para a pessoa que te convidou. Então, é muito importante que você escolha uma roupa adequada a você e a ocasião. Bom, agora você pode desfrutar de todas essas dicas para escolher o seu modelo. Até porque 10 vezes de R$ 99,90 está fácil, está simples. Está simples, são muitos modelos, toda a numeração. Lelinha, agora os vestidos vão desde aquele rosê, daquele clássico, até as cores fortes, as cores quentes, que são o vermelho, o roxo. Então, há uma infinidade de modelos em toda a numeração. Tudo isso com preço fantástico, 10 vezes de R$ 99,00 aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. Oi, gente! Hoje, no Momento Fisioforma, vamos falar sobre um assunto que ainda é tabu para muitas mulheres, que é a saúde íntima feminina. Existem muitas mulheres que se queixam de flacidez vaginal, outras de dores e falta de lubrificação durante a relação sexual. Apesar de ser um tema polêmico, os avanços estéticos vêm quebrando esse tabu. Isso ocorre ao proporcionarem novas tecnologias que ajudam a mulher a conquistar mais autoestima, bem-estar e liberdade de sua saúde íntima. E a novidade que a clínica está trazendo é o rejuvenescimento íntimo a laser. Gente, o tratamento alcança planos profundos na parede vaginal, produzindo colágeno e melhorando tônus da região íntima. Trata-se de um procedimento simples, sem necessidade de internação hospitalar, realizado na própria fisioforma em 30 minutos. Apesar de ser um tema polêmico, os avanços estéticos vêm quebrando esse tabu, gente. Isso ocorre ao proporcionarem novas tecnologias que ajudam a mulher a conquistar mais autoestima, bem-estar e liberdade em sua vida íntima. Agende sua avaliação gratuita em uma das unidades Fisioforma. Ainda sem opção de diversão no fim de semana? Se localiza! Aproveite nossas condições especiais para reservar seu carro e botar o pé na estrada com a sua turma. Localiza Hertz. Alugue essa ideia! Jaque Janine Ribeirão Preto traz para você um plano especial de manicure. Mãos por apenas R$ 24,50. Dentro do pacote de quatro mãos por apenas R$ 98,00. Limpeza de pele e hidratação facial de R$ 152,00 por apenas R$ 119,00. Plano especial de festas. Cabelo e maquiagem por apenas R$ 295,00. Aproveite e agende seu horário no Jaque Janine Ribeirão Preto. Com o Sculpting o equipamento de alta tecnologia que age através da criolipólise congelando as células de gordura e eliminando-as naturalmente sem a necessidade de cirurgia de maneira eficaz e segura. Mais de 6 milhões de tratamentos realizados pelo mundo o único com aprovação dos órgãos americanos capaz de reduzir a gordura na área tratada em até 30%. CoSculpting na Derma & Co Rua São José 3200 Ribeirão Preto Família Aguiar traz a mais alta gastronomia japonesa. Com diferentes estilos você irá vivenciar uma experiência inesquecível. Kibou Fusion com o mais completo rodízio da cidade com a qualidade da marca Aguiar. Rua Garibaldi 1561. Permita-se vivenciar a mais alta qualidade da culinária japonesa com as nossas sugestões tradicionais ou contemporâneas e tenha essa experiência única. Grupo Família Aguiar Decore Estar num ambiente em que você se sinta acolhido bem recebido é um bom começo e é assim que a gente começa a Casa Cor Ribeirão Preto 2019 no ambiente de Adriana Fontana. Adriana o lounge de entrada juntamente com a varanda gourmet é assim que vocês recebem todos na Casa Cor Ribeirão Preto? Exatamente era essa a ideia que quem entrasse na casa tivesse esse primeiro contato com um ambiente gostoso acolhedor agradável com cores muito gostosas também sabe? aquela coisa de você entrar e falar nossa essa casa podia ser minha é essa a ideia trabalho com cores é um pouco complicado trabalhar com cor e ter esse diferencial acaba sendo uma responsabilidade mas eu gosto muito eu acho que a cor traz vida traz alegria então a cor acolhe também mas assim tendo uma base neutra que eu usei muito cinza rosa clarinho são bases neutras né? aí você consegue fazer uma brincadeira divertida com as cores agora vamos lá você falou dos tons neutros aqui a gente nota que você trouxe um sofá lindo o lounge também é um lounge muito convidativo que além de cores ele tem uma circulação gostosa então você vê que todo mobiliário tem linhas arredondadas os braços das poltronas o próprio tapete as tapeçarias de parede não tem uma coisa muito quadradinha né? e isso te traz acolhimento sabe? tudo que é redondo tudo que te dá circulação também traz acolhimento e você juntamente de uma maneira integrada você traz a área gourmet que eu acho que hoje já há algum tempo que a área gourmet vem adentrando a casa né? não existe mais aquela cozinha lá longe ela está integrada ela faz parte dessa coisa do receber sim e isso faz você receber bem né? então você tem essa integração então foi isso que eu quis fazer fazer esse lounge integrado com a varanda para que as pessoas entendam que tudo pode estar junto né? claro que a gente tem que ter alguns cuidados quando você tem um cooktop no meio numa ilha tem que ter uma coifa que realmente sugue né? porque senão fica ruim o uso né? mas eu acho que estar de frente né? para as pessoas é sempre mais interessante né? você participa da conversa você não fica lá isolado na cozinha né? essa foi a ideia trazer essa experiência essa vivência de ambientes novos com características um pouco diferentes mas para que as pessoas possam repensar um pouquinho onde elas vivem e como elas vivem né? e o verde existe dentro do seu ambiente sempre tem que ter verde? o verde é uma cor muito bem vinda né? porque eu acho que uma grande tendência hoje em dia é você trazer a natureza para dentro de casa e o verde te remete à natureza então você ter essa sensação de estar perto da natureza mesmo que você esteja num prédio no meio da cidade é importante também te traz o conforto e o acolhimento bom gente ambiente lindíssimo você está de parabéns e o melhor de tudo isso é que dá para ver de perto dá para ver dá para visitar você já começa a Casa Cor Ribeirão Preto por este ambiente de Adriana Fontana parabéns você mais uma vez surpreendeu muito obrigada eu espero todos visitando aqui Casa Cor e vendo o ambiente ou vive a cores como usar a mesa de centro ou melhor como usar as mesas de centro no seu ambiente hoje em dia várias opções tamanhos diferentes formatos diferentes o que é melhor usar peça única mais de uma peça enfim essa é a dica de hoje da Castelo Móveis Decorações primeira coisa que vocês tem que ter em mente o tamanho as dimensões e o formato do seu espaço primeiro ponto segundo ponto as mesas de centro ou a mesa de centro ela sempre fica na frente de algum móvel ou na frente de um sofá ou na frente de poltronas ou uma única poltrona a partir disso conseguimos definir quais mesas de centro a gente utilizar essa primeira opção colocamos duas mesas de centro mais estreitinhas em espelho bronze para quem tem espaços reduzidos podemos colocar apenas uma mesinha quando a gente coloca duas peças retangulares é muito bacana que a gente consegue colocar ou as duas juntinhas formando um retângulo grande ou as duas deslocadas dando maior dinamismo e ficando mais descontraído do ambiente já nesse outro ambiente conseguimos reaplicar tanto em ambientes maiores ou menores a gente pegou duas mesas de centro de alturas diferentes na madeira com ferro preto que é mais moderno industrial juntamente com as duas mesas de centro colocamos dois puffs que assumem duas funções puff, vira o tampo vira a mesinha é uma peça versátil que assume mais de uma função ela é puff, mesa e apoio para os pés já nesse outro ambiente usamos mesas de centro redondas também um composê entre mesa baixa e mesa alta o bacana é falar que a mesa redonda gente, olha que dica bacana ela sempre fica harmônica com duas ou mais de duas peças ela sozinha ela dá a impressão de que ela fica meio perdida então nessa composição a gente colocou uma mesa baixa juntamente com a mesa alta e a mesinha menor que ela também tem um pé de ferro com detalhe em dourado ela serve tanto para a mesa de centro quanto para a mesa de apoio ou então você pode arrastar, puxá-la para você sentar no sofá servir de apoio para você comer alguma coisa beliscar enfim isso é muito bacana a questão da versatilidade e de múltiplas funções num único ambiente na dica de hoje trouxemos inúmeras opções de mesas todas fazem outras cores outros acabamentos e medidas e é claro aqui na Castelo Móveis Decorações temos muito mais faço convite para vocês virem conferir de perto aqui na Castelo Móveis Decorações estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco número 1212 Ainda sem opção de diversão no fim de semana? Se localiza aproveite nossas condições especiais para reservar seu carro e botar o pé na estrada com a sua turma Localiza Hertz alugue essa ideia Maxi-Arc ar-condicionado preza pela qualidade tradição e excelente atendimento conta com engenheiros especializados para desenvolvimento de projetos e instalações de grande porte com uma equipe altamente qualificada para indicar o produto ideal para você ar-condicionados residenciais comerciais eletrodomésticos geladeiras aquecedores e muito mais localização privilegiada na Avenida Maurílio Biagi 2358 além de e-commerce e televendas Maxi-Arc ar-condicionado há 25 anos atendendo você ambientes com elementos que remetem a madeira trazem aconchego e conforto para o seu ambiente além do que ficam lindíssimos e há uma maneira extremamente sustentável de você ter esses ambientes encontrados em pisos e revestimentos de parede são os famosos vinílicos eles que trazem praticidade e rapidez imagina uma obra sem obra é isso mesmo você com os vinílicos você consegue a transformação do seu ambiente em dias de uma maneira super prática a Casa Primori com mais de 13 anos no mercado com uma variedade enorme de cores desde tons claros até as madeiras em tons naturais é engraçado a gente falar a palavra piso já que ele pode estar revestindo muitas e muitas paredes e dando aquela sensação que você muitas vezes vê um ambiente na parede você pensa que tem uma madeira mas na verdade o que existe ali são os pisos vinílicos que trazem sustentabilidade e praticidade e para dar o acabamento perfeito ao seu piso a Santa Luzia traz os rodapés de diversas cores diversos tamanhos e diversos formatos é muito inteligente é muito prático você tem a possibilidade de criar ambientes completamente diferentes e inovadores nunca foi tão fácil e simples transformar um ambiente ter o ambiente dos seus sonhos realizado de maneira prática e simples é na Casa Primori com uma equipe altamente qualificada pronta para te receber e transformar o seu sonho em realidade é Casa Primori é para você O que é isso? A CIDADE NO BRASILE Decore na Casa Cor Ribeirão Preto 2019 No evento Visita Guiada Coral Com a nossa queridíssima Adriana da Uber Tintas Meu amor, delícia te ver aqui Conferindo todas as novidades, tendências A casa tá linda? Lelinha, a casa está maravilhosa E o mais interessante que eu gosto e aprecio muito O que é? A gente trabalha com cor e com produtos Efeitos decorativos da Coral Que você vê aplicado Então você vê a sensação Você passa a mão, você vê as cores De cores cítricas Ou então de cores nudes Mas que dá uma beleza, uma perfeição Nos ambientes, Lelinha Está sensacional É verdade E uma coisa interessante Que a gente consegue conferir aqui na Casa Cor Ribeirão Preto É que você veja Os profissionais, eles não têm medo de ousar nas cores E muita gente, eu acho que às vezes tem medo E é justamente o que faz a grande diferença São as cores e as texturas, né? Com certeza, Lelinha A diferença, o que que é? Você ousar, acreditar Da cor e alegria o ambiente E tem mais, né Lelinha? Eu falo assim, que a visita guiada da Coral Ela nos possibilita A ver totalmente um mundo diferente De cores Que a gente pode agregar em qualquer ambiente da nossa casa E o bacana é que você leva tudo isso pra você, né Adri? Depois, agora é o ano inteiro Cheia de conteúdo Que é bacana você ter isso Pra você poder direcionar Na hora que você vai atender o cliente Lelinha, com certeza Além da gente conseguir direcionar os nossos profissionais E os nossos clientes Você não tem erro Você acerta na cor Você acerta no ambiente E detalhe, Lelinha Com uma prestreza de cores Gente, vale a pena conferir? Venha visitar Com a consultora da Coral Letícia Na visita guiada à Coral Conta pra gente Quais são as grandes tendências Que a Coral traz? Esse ano a gente está trazendo as tendências O marmorato O efeito de mármore Que imita bastante A tendência do mármore nas paredes Estamos também com cimento queimado Com luage e com velvete É o terceiro ano da Coral Junto com a Casa Cor Este ano como a pintura oficial Nós agradecemos a todos os profissionais Que vieram prestigiar a Casa Cor Junto com a Coral Com a arquiteta Ana Carolina Conferindo o Casa Cor Conta pra gente Qual foi o ambiente que você falou Esse foi meu preferido? Bom, aqui a gente tem vários ambientes bem interessantes Gostei bastante das cores que foram trabalhadas Mas o quarto do jovem Que tem a bicicleta, o skate Vários objetos diferentes Compando o ambiente Ficou bastante interessante E o que você diria em termos de cores? Teve algo que também te chamou a atenção? Sim, eu acredito que as cores foram trabalhadas Terrosas, algumas cores cereja Por esse tom Achei bastante diferente E dá um tchan pro ambiente A cor traz um tchan pro ambiente? Com certeza A cor dá todo um tchan pro ambiente E traz aí uma personalidade Eu amei A Casa Cor tá lindíssima Vale a pena vir ver Tá assim Ambientes maravilhosos Bem diferenciados Uma coisa que me chamou bem a atenção Que eu achei lindo Foi a cor da coral Que é o marmorizado Até o toque dele Eu tive que pôr a mão Pra ver que não era tinta Que parece um mármore mesmo Ficou maravilhoso Tá lindo Porque às vezes você não quer usar pedra, né? Você não quer usar um porcelanato E aí a coral lançou Essa tinta Que ela traz Essa linguagem do mármore E que ficou lindíssimo E ela é polida Então você passa a mão Você tem o toque do mármore O visual do mármore É lindíssimo É uma coisa que você pode mudar A hora que você quiser, né? Isso que é o interessante Com o arquiteto Alexandre França Alexandre, algum ambiente De especial te chamou? Mais atenção Ambiente meio a casa É um ambiente que é muito acolhedor Trabalha muito com materiais naturais Pedra, madeira Uma luz mais penumbra Então é um ambiente que convida Muita gente a chegar em casa Após o dia de trabalho E relaxar Que bacana E é importante isso Na hora que vocês projetam É pensar naquela casa Que acolhe Exatamente As pessoas Com o dia corrido A semana Tudo muito corrida Não há nada melhor Do que eu chegar em casa E ter aquele ambiente Aconchegante Com um espaço Agradável Que te convida A descansar realmente Com o arquiteto André Avezum Conferindo o Casa Cor André Dentre tantos espaços Tem algum que te chamou mais atenção? Gostei muito do espaço Do escritório C4 O que que você O que que chamou atenção nele? É assim Eu sou mais um arquiteto De projeto De arquitetura E obra Do que de arquitetura De interiores Então eu tenho muita dificuldade Para fazer a composição Do ambiente Então eu gosto Desse tipo de evento Eu gosto de visitar Para ver Essas composições As soluções Que os arquitetos deram Então para mim É interessante Eu aprendo bastante E o que eu gostei mais Foi o layout E a escolha do mobiliário Que são materiais Mais naturais As cores Gostei muito disso Sim, o quarto do ex-piloto Foi o que mais me chamou atenção É porque ele É um ambiente assim Que mistura um pouco do clássico E também tem Essa coisa do contemporâneo junto Gostei bastante das cores Ele é um tom mais sóbrio Então a mistura do clássico Com o contemporâneo Das peças clássicas Com mais o tom Sóbrio do contemporâneo Tem muito preto No ambiente Madeira Ficou bem legal Ah, foi o quarto do pequeno inventor Infantil Ah, muito coloridos Ou bastante de texturas Volumes, né A cama no alto Embaixo E as cores, obviamente Que me chamam muita atenção Tem alegria Tem entusiasmo Tem vida Que é tudo que uma criança Precisa para desenvolver A parte cognitiva Enfim Fazer o desenvolvimento Correto das crianças Escolher cor Não é muito fácil É uma tarefa Um pouco complexa Né Ela influencia Em vários estágios Da psicologia Da percepção Do bem-estar O que aquela cor Ela vai te causar Dentro de um ambiente Né O que isso vai refletir De você depois O que você vai trazer De volta Para esse ambiente Para as pessoas Que estão junto com você Então a cor Ela tem muito a ver Com o nosso estado De espírito também Primeiro A gente tem que perguntar Para o cliente Qual é a cor Que ele gosta A partir daí A gente vai começar A desenvolver A gama de cores Que pode ser utilizado Naquele projeto Dependendo da cor De madeira Os tons de madeira Que você tem no ambiente Vai influenciar A cor do piso Os tecidos Que vão ser utilizados No ambiente E aí você vai Desenvolvendo a paleta De cores Para aquele cliente Específico Aí o resultado sai Aí começa a ficar fácil Música Música Com a designer de interiores Jéssica Um prazer estar aqui Com você Conferindo Visita guiada Coral Trazendo cores Cor É vida Muda o ambiente Cor é vida Cor Traz alegria Traz beleza Apesar de eu ter gostado Muito do branco cru Que parece só um branco Mas a composição Que a gente consegue fazer Que o branco Deixa a gente livre Então a gente traz Vidas com outros detalhes E a Coral É a minha marca De tinta preferida Que delícia Quer dizer Que você consegue Brincar Com as cores É uma tarefa Fácil? Ó É uma tarefa Desafiante Mas Eu me sinto Muito segura Porque Eu sempre Compro lá com a Adri E a Adri Traz toda a segurança Porque eu falo Que nós como profissionais A gente consegue conhecer Todas as coisas Mas não tem o domínio E a Adri Traz essa segurança De dominar O universo das tintas Ó que legal E você? Qual foi o ambiente Que te chamou Mais atenção? Bom, todos são lindos Né? Eu sei Mas fala um aqui pra gente Que você falou Poxa, esse aqui Especialmente Meu preferido Lelinha O que eu posso te falar? Eu gostei De todas as áreas externas De um modo geral Dessa integração Natureza Casa Transparência Brincadeira com vidro É isso que mais Me encantou No todo De um modo geral Decore O ambiente climatizado Traz conforto E a MaxiAr Traz tranquilidade Em você ter O seu ambiente Seja corporativo Residencial Ou comercial Na temperatura Ideal Em ambientes De escritório A climatização Faz toda a diferença Trazendo produtividade Em ambientes residenciais Trazendo comodidade Pra sua casa Hoje A climatização Conta com a mais alta Tecnologia E a MaxiAr E a MaxiAr Com a equipe Preparada Vai até você Pra avaliar As suas necessidades E o que o seu ambiente Precisa MaxiAr A escolha certa Para o seu ambiente Decore Família Aguiar Traz A mais alta Gastronomia japonesa Com diferentes Estilos Você irá Vivenciar Uma experiência Inesquecível Nakayoshi Referência Em comida japonesa Em um ambiente Aconchegante E um amplo cardápio Avenida Professor João Fiuza 1901 Fiuza Sender Permita-se Vivenciar A mais alta Qualidade Da culinária japonesa Com as nossas Sugestões Tradicionais Ou contemporâneas E tenha Essa experiência Única Grupo Família Aguiar A construtora Pagano Traz Um grande empreendimento Condomínio Condomínio de altíssimo padrão Em Franca Quinta do Imperador Com mais de 44% do condomínio Em área verde Lotes a partir de 490 metros quadrados Quinta do Imperador É o novo conceito de se morar em Franca E com área de lazer completa Salão de jogos Playground Piscina Academia Pista pra corrida Salão de festa Enfim Tudo pra você morar bem Ainda as últimas unidades Então não perca seu tempo E venha conhecer Quinta do Imperador Ainda sem opção de diversão no fim de semana? Se localiza Aproveite nossas condições especiais Pra reservar seu carro E botar o pé na estrada com a sua turma Localiza Hertz Alugue essa ideia A Casa dos Seus Sonhos Com uma fachada lindíssima Uma garagem ampla Toda a parte da área gourmet integrada Uma área de serviço ampla também Com um quarto de empregada São quatro quartos Dois deles com varanda A Casa dos Seus Sonhos No San Gerrat Na ilha La Borgogne Em Ribeirão Preto Entre em contato E venha conhecer tudo isso De perto Olá, mais uma vez aqui no Fala Diniz E hoje pra responder uma pergunta Que muitos me fazem Afonso, qual o segredo do sucesso De um bom evento? E eu sempre digo Independente se é um evento grande Ou um evento intimista Na sua casa O grande sucesso Significa cuidar De cada detalhe Preocupe-se com O tipo de alimentação Que você vai servir Se você tem convidados Que são vegetarianos Veganos Intolerantes a lactose Se as pessoas que irão No teu evento Bebem bebidas destiladas Alcoólicas Ou não Só sucos naturais Enfim Cada detalhe é importante Cada capricho Cada carinho Esse é o grande segredo Do sucesso Do seu evento Eu vou ficando por aqui E me acompanhe lá Nas redes sociais Arroba Diniz Buffet Um beijão E a gente se vê aqui No Fala Diniz O sucesso é algo sonhado E desejado Por muitos Eu diria Que por quase todos E é possível Desde que você Acredite em você E existem muitos recursos Para isso Para te ajudar A alcançar O seu sonho Nosso convidado Marcelo Gasparini Nos traz Um grande evento Que trará Isso E muito mais Muito mais Marcelo Olá Lelinha Que prazer Estar aqui No seu programa Eu que sou Telespectador Assino Estou muito feliz De estar aqui Com você Que delícia Que te agradeço Lá no seu comecinho Eu falo Nossa você vai longe Que você tem um talento Nato E a televisão Quando tem sua presença Reenche A casa da gente Que delícia É bom demais Obrigado pelo espaço Regina Esse é o Marcelo Gasparini Uma subatinha Um querido sempre Obrigado E realmente Você sabe que eu me lembro Desse dia Você me disse isso Que tem muitos anos Mas é um prazer Estar hoje aqui com você E principalmente Para falar desse assunto Que é um assunto Que é Eu não diria Despertar os sonhos Mas ajudar as pessoas A alcançá-los Com certeza Esse hoje É o meu propósito de vida Durante anos e anos Eu dividi o palco Com o Maurício Onde o meu propósito Era levar Felicidade Para as pessoas Através da música O Maurício Seguiu o caminho dele Com o ideal político Que ele exerce hoje E eu encontrei O meu novo propósito Que é transformar vidas Através das minhas Palestras motivacionais Isso hoje É o que me move É o que também Me transforma A cada dia Então através Desse evento Transformador Que a gente está trazendo Para Ribeirão Preto No dia 2 de setembro No centro de eventos Do Ribeirão Shopping É o que a gente está buscando As pessoas que lá estiverem Vão ser tocadas Transformadas através de muito conteúdo De muita bagagem E ferramentas Que os grandes players Vão estar trazendo Nesse dia Que bacana Que legal E vindo de você Eu sei Que será um sucesso O Marcelo tem aí Uma trajetória De sucesso Eu acho que o sucesso É um todo Muitas pessoas pensam O que é ter sucesso Depende Para cada um É uma coisa Você sabe que hoje cedo Eu fui acordado com o áudio De um amigo meu Colega também Que é palestrante motivacional Focando muito Essa parte do sucesso financeiro Então ele dizia Você já tem o seu carro dos sonhos O seu primeiro milhão no banco A casa dos seus sonhos Mas o sucesso Às vezes para você Pode ser que não seja isso Pode ser que seja Você ter uma bela família Constituída Com saúde E feliz Pode ser que você Esteja realizado Em fazer o seu trabalho Como propósito de vida Mesmo que ele não te remunere Com milhões e milhões de reais Mas o que você esteja realizado É que você tenha Uma vida de sucesso Com tudo que você sonha Com tudo que você quer conquistar Então é isso Que a gente tenta mostrar Através desse método Transformacional Que a gente leva Quando faz as nossas palestras Hoje ainda Eu estava fazendo Meu quadro motivacional No programa do meu irmão E lá eu mostrei Um videozinho Das 5 maneiras De ser feliz Através dos métodos Da Universidade de Harvard E lá eles defendem a tese Que muita gente acha Que o sucesso precede a felicidade E eles conseguiram mostrar Através de experiências E tudo mais Que é justamente ao contrário A felicidade precede o sucesso E é isso que a gente vai mostrar Nesse dia transformador Dia 2 de setembro No centro de eventos Do Ribeirão Shopping Para isso a gente está trazendo Nada mais nada menos Que um dos maiores Coats do Brasil Um dos mais festejados Que é o José Roberto Marques Que gentilmente Te mandou um presente Ah não Não acredito Novo bestseller dele Novo ciclo José Roberto Marques E se não é um livro Que você senta e lê Não Aqui está um método Transformacional De 12 semanas Com dinâmicas E atividades Para você fazer Uma de cada vez Que eu tenho certeza Que você vai sair Transformada Gente Bom Daqui 12 semanas Vamos precisar Estar juntos de novo Aí a gente tem um café E você me conta Como é que foi Que bacana E existem tantas coisas Que impedem pessoas Coisas Que às vezes são simples Né? Mas a ferramenta Mas existe a ferramenta Para assim ó Vamos ligar essa teclinha São coisas tão simples Mas que a gente Sozinho Não consegue imaginar E todo dia Vai ter coisa Para te derrubar Esse mundo aí fora Está aí Para te engolir Né? Hoje mesmo Eu acordei Já com duas notícias Negativas De feedbacks Que eu precisava Ter de clientes E tudo mais Se nessa hora Você se entrega Vai ser um dia Terrível para você Né? Mas não Com ferramentas Com técnicas motivacionais A gente faz ali Na mesma hora Um auto-coach Um auto-desenvolvimento Uma auto-motivação E sai para a briga É assim que vai funcionar Com você também Através de todo Vamos dizer assim Esse treinamento Que você vai ter intensivo De um dia Só o José Roberto Marques É um workshop De três horas A entrega dele Né? Os outros players Que vão estar no dia É tipo TED Talk Então cada um Vai ter ali meia hora Mas a grande entrega Do dia É a do José Roberto Marques E ele vai obviamente Falar Dentre tantas outras coisas Essas dinâmicas Né? Tanto do Desperde Seu Poder Que é o curso mais festejado dele Que recentemente em junho Levou 7.500 pessoas De São Paulo No último final de semana De junho É pagando um ticket médio Entre 3.500 reais Quer dizer Isso você vai ter aqui Em Ribeiro Um valor infinitamente inferior Né? Aliás Quem quiser já Durante a entrevista Acessar o nosso site É o Superjornada Superjornada Dos sucessos.com Você pode ir aí Vendo e nos assistindo É Então você vai ter Todo esse conteúdo Essas dinâmicas Essas ferramentas Essa bagagem Pra transformar A sua vida E Volto a dizer É É uma oportunidade única É a primeira vez Que o José Roberto Marques Tá vindo pra Ribeirão Preto É Ele vai vir Com muita disposição De Fazer A palestra dele E obviamente Que é um evento Que começa A uma hora da tarde Vai até Aproximadamente Nove Nove e meia da noite Né? Às vezes É uma jornada mesmo Justamente Então ali Você vai receber Conteúdo de tudo Quanto é tipo Esses conteúdos Transformacionais Através Da minha palestra Lelinha Que é uma palestra Transformacional De um método Que eu criei Chama Hashtag 5F Ele é feito Ele é feito Através de 5 palavras Poderosas Que começam Com a letra F Força Foco Fé Família E felicidade Ah Você vê No meu método Não tem dinheiro É Mas você tem Isso aqui O dinheiro vem Naturalmente Na sua vida E vem mesmo Gente Sabe aquela coisa Da lei da abundância Eu fiz recentemente Do Deepak Chopra A meditação De 21 dias Das leis da abundância É impressionante Lelinha Como as coisas Começam a girar A acontecer E as coisas Naturalmente Começam a vir Até você Então é tudo isso Que a gente Vai te entregar Coisas simples Simples De repente Você tem uma reunião Vou entregar Um pitch aqui De repente Você tem uma reunião Você tá pra braxo E o corpo É o seu primeiro Gatilho Transformacional O que a sua Fisiologia Dita A sua mente Começa a absorver E a trabalhar Também Então Existem técnicas Pra você trabalhar Fisiologicamente No corpo Que vão transformar O seu estado de espírito E seu estado mental Muita gente Acho que é o contrário Que você precisa Transformar o seu mindset Que aí você consegue Emagrecer Que aí você consegue Ser feliz Não Primeiro trabalha o corpo E o corpo Vai mandar o sinal Pro cérebro Hoje isso Pra mim Foi muito transformador E as vezes Não vem através De palestra Não vem através De curso Não vem através De treinamento Vem através De um livro Um livro Transformou a minha vida Que é o livro Do Anthony Robbins E isso pode acontecer Com você também Que legal É fantástico Existem várias Várias maneiras De se transformar A vida de uma pessoa A gente com muita simplicidade Com muita humildade Fez essa palestra Pra colaborar Com isso Que legal Marcelo Bom Dia 2 de setembro Produção John Aqui Lá Dia 2 de setembro Nada hein Vou estar lá Sem gravação É Por favor Tá toda a sua equipe Convidada Porque Esse é o segredo Não adianta só a gente Se preparar Só a gente Se transformar Quem tá ao nosso redor Se estiver junto Nessa pegada Nessa Pô Aí tudo A roda Começa a girar Então John Você também vai John Todo mundo convidado Você também vai É você aí Você vai junto Pra gente gravar gostoso Depois Para que vai zoar Como é programa gravado Não tem como a gente Fazer sorteio Então eu vou te deixar À vontade Pra você presentear Os seus telespectadores Ou seus parceiros Você fica à vontade Você vai ter uma lista VIP do programa Lelinha Gentil Gente, não acredito Bom Lista VIP Programa Lelinha Gentil Pode ter certeza Que tá lá Dez pessoas serão prestigiadas No evento Obrigada Meu amor Estaremos lá Muito carinho Super obrigada Pela sua presença Hoje trazendo o evento Este grande evento Que acontecerá Dia 2 de setembro Ali no centro de eventos Do Ribeirão Shopping Super Jornada do Sucesso E pessoal É através do site Convite Eu acho que a maneira Mais simples Se você se interessar Acesse o site agora É superjornadadosucesso.com Lá você vai ter Todas as informações Do evento E vai ter o link Da sua inscrição Que legal Meu querido Um beijo Obrigada Pela sua presença Obrigado a você E por trazer Palavras Tão Lelinha Eu posso Com a sua permissão Só mandar um abraço Para quem está com a gente Nesse evento Porque sem eles Eu não consigo Fazer o evento O Ribeirão Shopping A Valmep O Grupo Pasquale A Cirp A CI E o Nub São os nossos Grandes patrocinadores Que viabilizaram Esse evento Com a gente E importantes A gente sabe Que sem os patrocinadores A gente não consegue E tem tantos parceiros Apoiadores A Arp Também está com a gente A Balau A Painil Tem tanta gente Com a gente Que eu queria agradecer A todos Mas se eu for Elencar Todos os apoiadores Fornecedores A gente perde o programa todo Mas pelo menos Os patrocinadores Elencar É verdade Obrigada pela sua presença Mais uma vez E fica aí O convite para vocês Muito mais do que um convite Uma oportunidade Para você Enfim Ir atrás De ferramentas De coisas Para conquistar O que há de mais importante Na vida A felicidade O sucesso Beijo Música 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 Legenda Adriana Zanotto